Quase 4 milhões de eleitores foram às urnas em Goiás. O atual governador, Ronaldo Caiado, foi reeleito com mais de 51% dos votos válidos. Mas a grande surpresa foi o Hilder Moraes eleito senador. E com longas filas, o domingo de votação exigiu boa dose de paciência do eleitor. O eleitor goiano enfrentou longas filas e muita demora para votar. Dos maiores colégios eleitorais, a espera até chegar à cabine levou até horas. Eles estão colocando muita sessão dentro de um colégio. A última eleição era menos gente, menos sessões. Agora tem mais sessões, está uma multidão incrível lá dentro. A abstenção foi grande no Estado. Dos 4 milhões e meio de eleitores, mais de 1 milhão não votaram. Índice superior a 21% e um pouquinho acima da média nacional. O domingo do voto teve 60 ocorrências policiais. Nenhuma de muita gravidade. Chamou a atenção o homem que depois de votar, quebrou a urna a golpes de guarda-chuva. Confirmando o favoritismo, Ronaldo Caiado, do União Brasil, foi reeleito governador com quase 52% dos votos. Não é a vitória do governador Ronaldo Caiado. É a vitória do povo goiano que reconheceu que quando se administra bem um governo, quando se tem respeito ao dinheiro público, nós podemos mudar a vida de milhões de pessoas. O principal opositor, Gustavo Mendanha, do Patriota, ficou com menos da metade dos votos. Pouco mais de 25%. A grande surpresa do domingo foi a eleição de Wilder Moraes, do PL, para o Senado. As principais pesquisas apontavam um marcone perigo com mais chances, até com certa folga para essa vaga. Seguido do delegado Valdir. Wilder aparecia apenas em terceiro lugar. É fazer, contrata um, dois, três, igual fiz. Eu tive dois, três institutos de pesquisa ao meu lado, para me acompanhar, a minha evolução. Não pode ser um só e dizer que aquilo é o certo. Isso é muito ruim. Isso, mais uma vez, desmoraliza as pesquisas, não só do Estado de Goiás, mas do Brasil. Analistas políticos acreditam que Wilder se beneficiou de uma subida na preferência do eleitorado, do presidente Bolsonaro, nas últimas horas de campanha. Houve, nas últimas semanas, ou na última semana especificamente, um movimento em apoio àqueles que estavam na base de sustentação do presidente. Então, quando você percebe a desidratação de candidaturas, como a do Ciro Gomes, desidratou muito mais do que as pesquisas conseguiam capturar. E, quem sabe, é uma hipótese que a gente levanta, de que houve uma migração, talvez, do eleitor do Ciro para o eleitorado do Bolsonaro, porque os dois focaram muito na crítica ao ex-presidente Lula na reta final. Na eleição para deputado federal, o grande destaque foi Silvie Alves, ex-apresentadora da Record TV. Ela foi a recordista na corrida para a Câmara com mais de 250 mil votos. Além dela, foram eleitos Para a Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, do União Brasil, foi o mais votado, com 73 mil votos. Também foram eleitos Lucas do Vale, Lucas Calil, Isse Quinan, Hamilton Filho, Antônio Gomidi, Virmondes Cruvinel, Lincoln TJ, Henrique César, Cairo Salim, Vivian Naves, Jamil Calife, Paulo César Martins, Renato de Castro, Amaury Ribeiro, Major Araújo, Eduardo Prado, Charles Bento, Wagner Neto, Tales Barreto, Ricardo Quirino, Vetter Martins, Will de Cambão, Lineu Olímpio, Clécio Alves, Thiago Albernaz, Gustavo Seba, André do Prêmio, Coronel Adailton, Anderson Teodoro, Bia de Lima, Alessandro Moreira, José Machado, Mauro Rubem, Gugu Nader, Júlio Pina, Zeli Fritsch, Rosângela Rezende, Carlos Cabral, Cristiano Galindo e Cristóvão Tormim. Mais da metade dos eleitos são novos ou estão voltando à Assembleia? A renovação das eleições de 2022 foi praticamente a mesma renovação que a Assembleia teve nas eleições de 2018. Isso é um cenário normal. Agora, o que é essa renovação? É uma renovação verdadeira ou não? Só é uma alteração de nomes? Aparentemente, na verdade, é uma alteração de nomes. Os grupos políticos, na maioria deles, são os mesmos. Não houve grande alteração entre aqueles que já estavam na Assembleia e os que foram eleitos agora. Então, não se pode dizer que é uma renovação verdadeira para a Assembleia. É mais uma renovação de nomes do que propriamente do perfil dos deputados eleitos.